Uma espécie de céu, um pedaço de mar Uma mão que doeu um dia devagar Um domingo perfeito, uma toalha no chão Um caminho cansado, um traço de avião Uma noite sozinha, uma luz inquieta Um desvio na rua, uma voz de poeta Um garrafa vazia, um cenizeiro apagado Um hotel numa esquina, um sono acordado Um secreto adeus, um café a fechar Um aviso na porta, um bilhete no ar Uma praça aberta, uma boa perdida Uma noite encantada para o resto da vida Perdes-me o momento, caras as palavras Que o tempo tem asas, levas a girar Solta-me o cabelo Perdes-te comigo Porque o mundo é o momento Perdes-me o momento Caras as palavras Que o tempo tem asas Levas a girar Solta-me o cabelo Perdes-te comigo Porque o mundo é o momento Uma estrada infinita Um anúncio discreto Uma curva fechada Um poema deserto Uma cidade distante Um vestido molhado Uma chuva divina Um desejo apertado Uma noite esquecida Numa praia qualquer Um suspiro escondido Uma bela de mulher Um encontro em segredo Uma dona ancorada Dois corpos despidos Abraçados no nar Uma estrela cadê Um olhar que se afasta Um choro escondido Quando um beijo não basta Um semáforo aberto Um adeus para sempre Uma ferida que dói Não por fora Porque tu Perdes-me o momento Caras as palavras Escondes-te no tempo O tempo tem asas Levas a cidade Solta-me o cabelo Perdes-te comigo Porque o mundo é o momento Perdes-me o momento Caras as palavras Escondes-te no tempo O tempo tem asas Levas a cidade Solta-me o cabelo Perdes-te comigo Porque o mundo é o momento Caras as palavras Caras as palavras